Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida e eu já começo com algumas perguntas. Você anda mais cansado do que de costume? Tem se irritado facilmente? Se você é homem com mais de 50 anos de idade, fique atento. A causa para algumas mudanças físicas e emocionais pode ser a andropausa, uma espécie de menopausa masculina que diminui drasticamente os níveis hormonais do homem. Para responder essas e outras perguntas hoje, estamos convidando o urologista Eugênio Rocha, que vai responder alguns questionamentos para a gente a respeito deste assunto. E a gente já começa falando que a andropausa é uma palavra popular, mas que ela tem uma outra palavra, um distúrbio. Isso, isso é muito bem colocado. Bom dia a todos. Então, na verdade, o homem, ao contrário da mulher, ele não para de produzir o hormônio masculino. Ele tem os níveis de produção hormonal diminuídos. Então, no meio médico, nós conhecemos a andropausa, na verdade, nós nos referimos a ela como distúrbio androgênico do envelhecimento masculino ou daem. Então, entre nós, médicos, urologistas, nós nos referimos ao problema como daem. Em inglês, seria adam. Então, o homem, ele não para de produzir. Ele diminui a produção hormonal a níveis baixos, abaixo do normal. Obviamente, não são todos os homens, apenas uma porcentagem deles. Bom, o pico de testosterona acontece mesmo na adolescência, né? Agora, a partir de quantos anos ele começa a declinar? Então, já a partir ali, entre os 40 e 50 anos, você já percebe uma diminuição dos níveis hormonais. Mas isso não quer dizer doença. Em torno de 15 a 25% dos homens acima de 50 anos, se você for medir a quantidade de testosterona no sangue, você vai perceber que 15 a 20% desses homens têm testosterona em níveis abaixo do normal. Não necessariamente eles têm os sintomas relacionados ao déficit, mas em alguns casos, sim. Agora, como nós falamos, esses níveis hormonais acabam ficando mesmo abaixo do normal. E quando isso acontece, apresenta alguns sintomas, né? Eu vou pedir para a nossa produção colocar a nossa tela interativa no ar, para a gente entender um pouquinho mais sobre esses sintomas. A tela interativa número 2. Doutor, ele apresenta mudanças físicas e emocionais também, né? Exatamente. Então, quando você identifica no homem, no seu paciente, um conjunto de sintomas e você faz a dosagem da testosterona e encontra a testosterona em níveis abaixo do normal, aí você pode fazer o diagnóstico do DAEM, que é a deficiência da testosterona. A testosterona atua em diversas partes do organismo. Quando você tem a deficiência, o que se percebe no homem? Uma das coisas mais marcantes é a diminuição da libido, é o desejo sexual. Pode estar também acompanhado da disfunção erétil, conhecida como impotência. Perda de pelos cubianos, perda de pelos axilares, o aumento da gordura abdominal, perda de massa muscular, perda da densidade óssea, levando ao risco maior de fraturas, dificuldade de concentração, estresse, irritabilidade mais fácil. Um cansaço, como a gente falou no início. Eu vou pedir para a nossa produção colocar a tela interativa número 3 também, que fala sobre os sintomas da andropausa. Então, doutor, é realmente quando o homem chega nessa fase da andropausa ou no distúrbio, a gente falou que passa por inúmeras mudanças. Ele fica mais cansado também, se irrita com facilidade, como a mulher na TPM também. Exato, falta de energia, né? Aquele paciente que não tem ânimo para trabalhar, tem uma sonolência excessiva, né? Isso é muito comum. Agora, como está aparecendo na nossa tela interativa, a andropausa pode estar relacionada com outras doenças, né? Sim. Hoje em dia, sabe-se que a deficiência de hormônio, ela pode cada vez estar mais comprovada. E isso que ele faz é um dos aspectos de uma síndrome mais ampla, chamada síndrome metabólica, que compreende a hipertensão, obesidade, o diabetes e níveis baixos de testosterona. Pessoas com doença cardiovascular, diabetes, obesos e com problemas de gordura no sangue, deslipidemias, de colesterol, são indivíduos que ele tem um declínio até mais acentuado da produção de hormônio, né? Então, sabe-se que talvez a deficiência do hormônio masculino, ela esteja fazendo parte de uma síndrome mais ampla, que envolve todas essas doenças que estão citadas aí no quadro. Agora eu vou pedir para a nossa produção colocar a nossa tela interativa número 4, que fala sobre os possíveis problemas trazidos aí com a andropausa. Aí tem o primeiro tópico, fala assim, doutor, diminuição da massa muscular. Isso pode acontecer? Sim, isso acontece. A testosterona está diretamente envolvida no aumento da massa muscular, característico dos homens, né? Os homens, uma das diferenças masculinas em relação à mulher é a massa muscular mais avantajada do que o sexo feminino, né? Aumento da gordura corporal, como está bem colocado ali, distúrbios cognitivos, a memória, está perfeito. A perda de massa muscular óssea, ossos frágeis, isso leva a um risco maior de fratura. Diminuição do volume testicular, concentração, como nós já falamos. A depressão, é importante até você fazer a diferenciação da depressão, que tem sintomas semelhantes com a deficiência hormonal. Às vezes você pode ter as duas coisas juntas, ou mesmo a depressão acompanhada com causa da deficiência hormonal, né? Então tudo isso faz parte de um conjunto bem mais amplo. Todos os homens passam por esse momento? Ou existem aqueles homens, digamos assim, que o organismo pode diferenciar? Existem uns que sentem mais e outros que sentem menos. Como eu havia comentado no início, em torno de 20% dos homens que têm essa deficiência hormonal vão ter sintomas. Outros não vão ter sintomas. Então o objetivo é melhorar a qualidade de vida, tá certo? Então se você não tem nenhum desses sintomas, se você não tem deficiência hormonal comprovada laboratorialmente, você não precisa fazer a reposição. E assim como a mulher, uma das manifestações da deficiência hormonal são manifestações vasomotoras, são os chamados fogachos. Também o homem com deficiência hormonal, ele pode ter fogacho. Inclusive um dos sinais, sintomas é a ginecomastia, o aumento do volume da mama masculina. E assim como a mulher também, o homem pode fazer a reposição hormonal, né? É feito. Exceto em alguns casos, que daqui a pouco a gente vai explicar sobre esse assunto. Mas a reposição pode acontecer de três formas. Como nós estávamos conversando, via oral, como a mulher, que digamos que é mais difícil. Tem também, tem um nome complicado aqui na pele. No nosso meio, nós temos disponível a reposição via oral, comprimidos, a via transdérmica, que é através da pele, e a via injetável, injeções. Ao contrário do que acontece com as mulheres, a via oral é menos prática, porque o homem tem que tomar várias vezes ao dia, e os níveis alcançados são muito variáveis. Então você tem picos acima do normal, ele vai abaixo do normal várias vezes ao dia, por isso você tem que tomar mais vezes. É menos cômodo. A forma transdérmica também já está disponível no nosso meio. Atualmente existem, é um desodorante, que você passa na axila e tem a absorção, e isso já está disponível no nosso meio. E você tem as formas injetáveis de curta e de longa duração. A de longa duração talvez seja aquela que você consiga níveis fisiológicos mais facilmente, que são injeções trimestrais do hormônio. Muito curioso saber disso. Doutor, nós vamos explicar mais sobre esse assunto no próximo bloco, que o seu programa Estilo de Vida vai para um breve intervalo. Lembrando que vocês de casa podem participar ao vivo da nossa entrevista, do nosso bate-papo, através do WhatsApp 92 Código de Manaus, 981 145 12. O intervalo é rapidinho e a gente já volta. Até lá. Tchau. 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 Obrigado.